As forças militares da Rússia, em uma manobra tática, destruíram uma importante instalação de produção de drones na Ucrânia. Este não foi apenas mais um ataque, mas um duro golpe que expôs a vulnerabilidade da tecnologia militar que Kiev tenta empregar como sua principal defesa. Ao mesmo tempo, helicópteros russos do modelo K-50-2, altamente armados, operam com eficácia na região de Kursk, enquanto os sofisticados sistemas de defesa aérea do país conseguem bloquear uma série de investidas de drones ucranianos, que buscavam danificar a infraestrutura estratégica russa. Apesar dos esforços contínuos de Kiev e do suporte da OTAN, Moscou continua ditando o andamento da guerra, deixando a Ucrânia em uma posição cada vez mais precária. As promessas de vitória de Kiev se esvaziam rapidamente quando seus alvos mais estratégicos são destruídos de forma impiedosa. Em um ataque que abalou profundamente as capacidades militares ucranianas, a Rússia reafirmou seu domínio no campo de batalha. Com precisão cirúrgica, as forças russas destruíram alvos críticos, incluindo instalações essenciais para a produção de drones e bases aéreas militares que sustentavam as operações de Kiev. Segundo informações do Ministério da Defesa da Rússia, também foram atingidos sistemas de artilharia pesada de origem ocidental, como os complexos de lançamento múltiplo de foguetes M-270, além de fábricas ligadas à produção de veículos não tripulados, enfraquecendo as capacidades ofensivas ucranianas. Além das infraestruturas devastadas, os militares russos causaram danos substanciais em mais de 130 pontos críticos ocupados pelas forças da Ucrânia, incluindo áreas com tropas concentradas e equipamentos militares. Os ataques, realizados por mísseis de longo alcance e artilharia pesada, intensificaram ainda mais a pressão sobre o exército ucraniano, que já enfrenta grandes desafios. A Força Aérea Russa teve um papel fundamental nesses recentes ataques, destruindo não apenas sistemas de foguetes sofisticados, mas também eliminando cerca de 175 drones adversários, fortalecendo a proteção do espaço aéreo russo contra incursões ucranianas. Dentro deste cenário, o helicóptero K-52, popularmente chamado de Alligator, tornou-se uma ferramenta essencial para as forças russas na região de Kursk. Esses helicópteros robustos causaram danos expressivos tanto no equipamento quanto no efetivo militar ucraniano. As equipes dos K-52 realizaram ataques aéreos contra tropas e veículos blindados ucranianos na área de fronteira de Kursk, resultando em pesadas perdas para o exército da Ucrânia. Após cada missão, esses helicópteros executam manobras contra mísseis, soltando iscas térmicas para garantir um retorno seguro às bases. A combinação de tecnologia de ponta com táticas eficazes destaca a superioridade das forças russas sobre o exército ucraniano nas linhas de frente. Nas últimas semanas, os ataques na região de Kursk têm sido incessantes. As tropas russas repeliram seis investidas ucranianas, causando mais de 40 baixas e destruindo um tanque em cada enfrentamento, frustrando as tentativas da Ucrânia de avançar e deixando suas forças cada vez mais fragilizadas. No último mês, as perdas ucranianas em Kursk foram significativas, com mais de 11.800 soldados mortos e 93 tanques destruídos, evidenciando a incapacidade de sustentar uma ofensiva prolongada. Enquanto isso, as forças ucranianas intensificaram suas operações utilizando drones para atacar diversas áreas dentro da Rússia. Na última semana, um ataque em larga escala com veículos aéreos não tripulados atingiu várias regiões, incluindo a capital Moscou, resultando em algumas vítimas, mas sendo amplamente contido pelas defesas antiaéreas russas. Relatórios do Ministério da Defesa da Rússia indicam que 144 drones ucranianos foram abatidos durante o ataque, um passo crucial para conter qualquer avanço das forças de Kiev em solo russo. Moscou se destacou como um dos principais alvos dessa ofensiva. No distrito de Ramenskoy, uma mulher de 46 anos perdeu a vida e outras três pessoas ficaram feridas, destacando o impacto desses ataques sobre civis. As investidas ucranianas parecem focadas em expandir o conflito para dentro do território russo, embora os resultados permaneçam limitados. Em resposta, as autoridades russas reagiram com agilidade, organizando evacuações e implementando medidas de segurança que minimizaram o número de vítimas. Vários drones foram destruídos nos arredores de Moscou, reforçando a percepção de que Kiev ainda não tem capacidade de causar danos significativos na Rússia. Em locais como Domodedovo, dois drones adicionais foram interceptados, destacando a efetividade dos sistemas de defesa aérea russos. Na região de Bryansk, outro alvo dos ataques, não houve relatos de vítimas graças à rápida intervenção das defesas. Ataques similares foram registrados nas regiões de Tula e Kaluga, mas sem causar grandes danos, o que evidencia a robustez e a resiliência das defesas russas contra essas tentativas. Na província de Lipetsk, destroços de drones derrubados caíram sem causar prejuízos maiores, enquanto os sistemas de emergência continuaram em alerta para evitar quaisquer riscos adicionais. Especialistas avaliam que esses ataques com drones pela Ucrânia refletem uma estratégia arriscada e um tanto desesperada. Um analista observou que a Ucrânia intensificou a produção de drones em instalações subterrâneas, parte de uma provável escalada no conflito. Apesar do planejamento cuidadoso desses ataques, as defesas aéreas da Rússia têm se mostrado altamente eficazes em neutralizar a maioria das ameaças, reforçando sua capacidade de proteção contra incursões aéreas ucranianas. O analista prevê que essas ações ucranianas devem aumentar, impulsionadas pelo fornecimento contínuo de componentes e tecnologia de países aliados do Ocidente. Esses desenvolvimentos sublinham a crescente dependência da Ucrânia de seus aliados internacionais. O uso extensivo de drones por Kiev também reflete as dificuldades que enfrenta, tanto em termos de baixas no campo de batalha quanto no moral das suas tropas. O desgaste de Kiev é evidente e o apoio dos parceiros ocidentais mostra sinais de cansaço. Apesar dos repetidos esforços ucranianos, a resposta russa continua sendo dura, com defesas aéreas robustas, tecnologia avançada e táticas militares sofisticadas. As forças russas não apenas mantêm sua posição com firmeza, mas também continuam a aprimorar suas defesas, reforçando a segurança de suas fronteiras com tecnologias avançadas e estratégias táticas que dificultam qualquer avanço ucraniano. Os sistemas de defesa antiaérea e a vigilância constante sobre o espaço aéreo russo são apenas parte de uma resposta mais ampla que visa proteger o território contra qualquer ameaça externa, demonstrando a capacidade de Moscou de se adaptar rapidamente às novas formas de combate moderno. O vídeo fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais atualizações e ativar o sininho para receber notificações sempre que novos vídeos forem postados.